Olá pessoal, vocês conseguem me ouvir, tá bom o áudio pra vocês, tá dando um sinal aqui pra mim que tá meio lento a internet, mas eu acho que já vai melhorar, então me contem aí se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês conseguem ouvir o que eu tô falando, se o volume tá bom, se precisa que eu aumente mais, tá beleza? Então eu fico aguardando vocês me responderem aí um pouquinho, enquanto isso eu vou falar, só dar uma apresentação no dia 4 de... primeiro, sejam todos bem-vindos de volta, eu sou o André Macedo, que bom que vocês estão aqui com a gente nessa sexta-feira, eu sei que é uma sexta-feira santa. O que nós vamos falar hoje é um pouquinho, na verdade, sobre pré-produção, tá? Eu sei que tem gente que tem pergunta sobre a produção da animação Spring, nós temos algum conhecimento no assunto, mas o nosso tema hoje é mais pré-produção, mas eu vou falar sim, vou responder as perguntas que a gente souber, que a gente tiver informação, a gente vai responder pra vocês, tá bom? Então, é... e hoje nós vamos falar sobre essa animação que foi lançada no dia 4 de abril de 2018, 2019, desculpa! De 2019, é... ou seja, tenho 15 dias, exatamente, tá? Que foi feita toda pelo Instituto Blender de Animação e a Fundação Blender. Então é isso que a gente vai falar rapidinho, mas antes eu queria saber se vocês conseguem me ouvir. Vou aumentar aqui um pouquinho o som, vejam se melhorou, vejam se conseguem me ouvir bem. Tá, enquanto isso eu vou dar um oi pra galera. Tá ok. O Paralex... Olá, Paralex, seja bem-vindo. Andenberg, seja bem-vindo. O Andenberg fez uma pergunta sobre textura, eu vou falar e responder depois. Olá, Lúcio Benedito, seja bem-vindo também. Arte Época, Designer, seja bem-vindo. Anderson Marques, seja bem-vindo. Leandro Ricardo Wombercher, seja bem-vindo. Essa foi a galera que falou um oi até agora, quem ainda tá aí e quiser dar um oi, aproveitar antes da gente começar, já... já a gente já pode, só falo dar um oizinho rápido. Mas... antes da gente entrar realmente no assunto. O Anderson falou que melhorou, eu aumentei um pouquinho, espero que seja fácil pra vocês me ouvirem e escutarem o que eu vou falar. Tá bom, então vamos começar. Olha só, como eu falei pra vocês... Ah, o Infobras... Olá, Infobras, seja bem-vindo, eu tô sempre participando aqui. Seja muito bem-vindo. É... Antes de começar, falar pra vocês que... Anualmente não, mas a Fundação Blender sempre tá fazendo novas animações pra... pra mostrar a capacidade que o Blender tem. A ideia dele sempre vai ser... vai ser... mostrar o que que o Blender pode fazer. Tá? O que que o Blender pode... agregar... agregar... como uma ferramenta. Então por isso que eles tão cada vez mais tentando fazer projetos maiores, projetos mais incríveis. E esse ano foi sair uma coisa que foi fantástica. Honestamente, pra mim, tá num nível... subiu ainda mais o nível. Porque vamos lá. Nós já tínhamos visto... nós já tínhamos visto... ou aquele filme da Netflix, que a gente até fez um... a gente até fez um vídeo. Bebê, como é o nome daquele filme da Netflix? Gente, eu esqueci o nome do filme. Eu esqueci o nome do filme da Netflix. Só um segundo. Que vergonha, meu senhor. Né? Isso é porque a pessoa fez um vídeo a respeito. Desculpa. Next Gen. Tá? A gente fez... Já falamos sobre o vídeo Next Gen. Só que o filme foi feito, o Next Gen... Ele foi feito por um estúdio. Foi feito por um estúdio no... Um estúdio... Ô, meu senhor. Tá faltando as palavras hoje. Qual é o país que fica em cima dos Estados Unidos? Canadá. Por mais que for um estúdio caradense... Tá difícil, galera. Desculpa. Sim, Guilherme Azevedo. É o do Jô Bocha. Esse mesmo. Então... Ele é chinês e canadense. Ele é chinês e canadense, né? E americano. Não, mas ele foi produzido por um estúdio canadense. Eu sei que ele foi produzido por um estúdio canadense. Então, ele... Por isso que eu tô falando mais ele como... Como um filme canadense. Mas já o Spring, que ele foi feito pelo Instituto de Animação Blender e pela Fundação Blender. E assim, eu queria falar uma coisa que eu acho que muita gente deixa pra depois. Antes de eu falar do Spring, que volto a falar a minha intenção principal aqui hoje, não era falar sobre... Especificamente, apesar que eu sei que muita gente vai me perguntar sobre essa animação Spring. Quem não assistiu, por sinal, depois eu vou até colocar o link aqui. Deixa eu até copiar o link. Quem não tem, vou colocar aqui no comentário. Pra que possa dar uma olhada nessa animação, que eu já coloquei agora, tá? Essa é a animação Spring. Essa é a animação Spring. Então, quem já... Quem já deu uma olhada ótimo, que já viu ótimo. Quem ainda não viu, não perca a oportunidade de ver. É uma animação fantástica e ela foi praticamente toda feita em Blender. Mas eu volto a falar que a minha intenção aqui hoje não era falar especificamente só dessa animação. Mas, na verdade, falar um pouquinho do processo de pré-produção. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sempre a gente recebe convites e eu agradeço a todos vocês, todos, todos, todos. Queria eu poder participar de todos os projetos que vocês me convidam. Queria eu ter esse tempo, porque vontade não me falta, de participar de todos os projetos que vocês me convidam. E eu acabei percebendo que, no geral, existe um certo... Não vou dizer erro, porque não é um erro. Eu vou dizer, assim, uma falta de preocupação com a pré-produção. Por quê? Porque a gente é apaixonado por 3D. Vamos falar a verdade? Vamos falar aqui. A verdade é que eu acredito que vocês também, nós somos apaixonados por 3D. Então, o que a gente quer é colocar a mão na massa, fazer lá o 3D funcionar, renderizar, montar o personagem, fazer o rig. É isso que a gente quer fazer. A gente não quer preocupar com aqueles detalhes que, na nossa cabeça, muitas vezes, pode ser um detalhe. Mas é por isso que eu acho que essa animação Spring é tão fantástica. Vocês estão vendo na tela agora de vocês uma cena que foi tirada do... Um arquivo Blend da animação Spring. Quem não viu, eu não vou tirar a oportunidade de vocês de ver, não vou dar spoiler. Mas eu vou só mostrar essa ceninha aqui, que eu acho muito legal, que a gente baixou. E eu vou mostrar primeiro ela para vocês na animação real. E depois eu vou mostrar aqui o play, dar o play nela aqui no Blender, para vocês darem uma olhada. Até para mostrar um pouquinho o rig dele. Então, eu vou só dar um play aqui. Eu deixei exatamente... Eu deixei exatamente aqui na tela o pedaço dessa cena, o pedaço que vai começar a cena, isso aqui. É uma cena muito curtinha, muito rapidinha. Vou dar play. Olha só. Pronto, foi isso. Já acabou a cena. Era essa cena que eu ia mostrar. Posso mostrar outra daqui a pouquinho. Mas, inicialmente, era essa cena aqui. E eu vou mostrar para vocês essa mesma cena agora, no Blender. Vou mostrar essa mesma cena aqui no Blender. Que é quando o nosso cãozinho... Nosso não, né? O Alton, que é o cãozinho da animação Spring. Ele pega o osso. Eu quero que vocês observem que eu vou voltar aqui e vou até fazer aqui um processo de deixar mais lento. Velocidade está aqui. Número de frames custom. Vou colocar dois frames por segundo. Dá play. Só para a gente ver um pouco mais rápido. Quer dizer, um pouco mais lento. E poder olhar os detalhes. Olha, o cãozinho está vindo aqui. Eu quero que vocês observem o movimento dos olhos. O movimento... Cada controle, cada vérticezinho desse aqui que você vê colorido, que não faz parte do que você vê aqui. Isso aqui é um vértice de controle. Tá? Uma forma de controlar o seu personagem. Quero que vocês observem o quanto ele se movimenta. Para tentar tornar esse cãozinho um pouquinho mais realista. Esse aqui é o Alton. Só para lembrar. Eu gosto de falar da cauda, que ela muda basicamente em cada frame. Vou colocar aqui um. E vou mostrar para vocês. Percebem que em cada frame basicamente ela está animada? Sem contar a orelha ou outros detalhes. Enfim. Eu estou mostrando isso aqui. Na verdade, quando eu mostro isso aqui, eu estou falando de produção. Mas, na verdade, o que eu quero falar para vocês vem bem antes disso. Vem bem antes desse processo. Tá? Mas deixa eu falar com quem chegou depois. Dá um oi para quem chegou depois. Tá bom? É o Infobrasil. Eu já falei com ele. Ele até agradeceu. Psiloc. Seja bem-vindo a Psiloc. Douglas Silva. E aí, cara? Tudo bom contigo? Altemar. Seja bem-vindo. Guilherme. Seja bem-vindo. Não sabia se eu já tinha dado oi. João Pires. Que o Guilherme também está sempre aqui com a gente. João Pires. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom que a gente apareceu no seu feed da live. Olá, Marcos Kohler. Que também está acompanhando todos os nossos vídeos. O Guilherme perguntou dos robôs. É o que eu tinha perguntado antes. Lucas Matheus. Seja bem-vindo. Pedrinho Carvalho. Muito bem-vindo, cara. Gustavo dos Passos. Seja bem-vindo também. Eu acho que eu sempre vejo ele por aqui. E o Diego Possante. O Anderson Marques. Mas eu acho que o Anderson Marques eu falei antes. Não falei? Falei, sim. Ele pediu para aumentar um pouco o volume. Foi ele que pediu. Que ninguém é esquecido aqui. E o Ricardo Casper. Seja bem-vindo, Ricardo. Sim. Então, o que eu queria falar com vocês hoje. Muito mais, apesar de poder passar horas falando sobre a parte da produção, da animação Alme Springs, que ela é fantástica, eu percebi que parece que deu uma travada no meu vídeo. Parece que aqui a gente está com pouquíssima taxa de transferência. Gente, vamos ter que aqui ver alguma coisa, porque está difícil a internet, rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem ainda me ouvir? Está aparecendo alguma coisa ou está travada aí para vocês? Vocês conseguem me dizer? Está normal? Vocês estão me vendo? Porque aqui está dizendo que a minha transmissão está péssima. Tá? Ok. Então, que bom que para vocês está normal. Então, a minha internet é só de ruim de retorno para mim. Isso é ótimo. Tá bom. Mas, continuando. Sim, o que eu queria falar com vocês é muito mais da etapa de pré-produção. A primeira vez que eu ouvi falar nessa... Que eu ouvi falar? Não, mentira. Que eu ouvi falar depois que a animação já tinha saído. Mas a primeira informação que eu encontrei a respeito dessa animação, ela saiu no dia 25 de outubro de 2017. Que vocês podem procurar. É um vídeo até que eu acho que eu deixei separado. Spring Projects, está aqui, olha. Eles, quando eles anunciaram, dia 25 de outubro de 2017... Tá, vocês não estão vendo a minha tela, né? Disfarça aqui. Esse vídeo que eu deixei separado aqui. No dia 25 de outubro de 2017, eles já... Já... Eles já tinham... Eles postaram dizendo que eles estavam começando esse projeto. Mas no momento em que eles começam a falar desse projeto, que é uma parte muito interessante, Eu... Deixa eu aqui. Eles já tem basicamente o storyboard completo. Ou pelo menos uma boa parte do storyboard. Do... Do que eles querem fazer no filme. Aí ele aqui mostra um pouco dos conceptos do personagem. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor esses conceptos. Então, isso aqui tudo eles já tinham feito, olha. O storyboard, uma forma muito comum, que eu já encontrei muita gente fazendo. É um storyboard com post-it. Que é ficar mais fácil de mover de um lado para o outro. Que é... Enfim. Aí mostrando um pouco do esboço. Então, quando eles começaram a fazer... Quando eles começaram a falar para a gente que eles estavam fazendo, Que foi no dia 25 de outubro de 2017, Esse... Eles já tinham andado muito com ele. Sabe? Esse projeto já estava caminhando bastante. Então... É... E vejam. Eu queria falar sobre isso exatamente porque... Quando eu olho esse resultado, A gente tende... Como muita gente vem me perguntar. Nossa, que fantástico. Qual foi o programa que eles usaram para fazer a textura? Qual foi o programa que eles usaram para fazer a iluminação? É... É... A edição foi feita onde? Foi no After Effects? Foi... Enfim. Foi composição. O que eu quero dizer? Foi feita onde? No After Effects? A questão é... A gente sempre... Eu sempre vejo gente perguntando... Me perguntando sobre o software que foi utilizado. E uma coisa que vocês vão me ouvir um milhão de vezes falando... E eu vou continuar falando... E daqui a 10 anos, provavelmente, eu vou continuar falando... É... Não é... O software. O Blender, ele é fantástico. Ele está crescendo e se tornando cada vez melhor. Mas o que faz um projeto ser rico... É... O quanto ele... O quanto existe um estudo... Desenvolvido em cada um. E para mostrar... Para provar isso... Que não é o software que foi utilizado... Mas sim o projeto do cara... Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E eu quero que vocês... Olhando para as imagens que eu vou mostrar agora... Vocês sejam capazes... De me dar a opinião de vocês. O que é que vocês veem? Podemos fazer assim? Vocês podem participar comigo desse... Pequeno exercício? Então eu vou começar... Bom... Como eu ainda não ouvi a resposta de vocês... Demora 30 segundos... Entre o que eu falo... Entre o que eu falo e a hora que chega para vocês... E se considerar um lag da internet... Esse tempo pode ainda aumentar... Eu vou... Eu vou... Começar assim mesmo... Mesmo sem autorização de vocês. Vou fingir que vocês disseram sim. O Marcos Coller acabou de dizer sim... Então já tem um sim. Está ótimo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero que vocês vejam essa imagem. Na verdade, antes desta... Eu quero que vocês vejam esta imagem. Quando vocês olham para esta imagem... Eu quero que vocês pensem para mim... O que vocês podem me dizer... Dessa personagem... Ou desses personagens... Simplesmente olhando pela imagem. O que vocês poderiam me dizer? Quais informações vocês já tem... Sobre que tipo de animação... Ela vai participar? Vocês saberiam me dizer? Vocês teriam alguma noção? Ignora que... Quem já viu o filme... Ignora que já viu o filme... Eu quero que vocês imaginem... Que tipos de filme... Ela poderia aparecer... Que tipo de animação? Que na verdade... Eu quero falar para vocês... Sobre quatro itens importantes... Desse personagem. Que é uma coisa que a gente chama de... Densidade... Proporção... Humor... E história. Tá? São quatro elementos... São muito utilizados na composição do personagem. Eu vou fazer um vídeo só sobre eles... No futuro. Mas inicialmente... Eu queria que vocês... Pensassem... O que vocês podem me dizer... Só de olhar para essa personagem... Só de olhar para ela... Que tipo de animação... Mesmo... Ignora que vocês viram a animação... O que vocês podem me dizer sobre ela? Hum... Tá... Vamos lá... Vamos ver o que vocês vão falando... De acordo com o que vocês forem falando... Eu vou comentando aqui... Tá... O Túlio Felipe fez um comentário... Túlio Felipe... Seja bem-vindo... Ah... E peraí... O... No Stress Junk... Just Drink Coffee... Só Bora... Só Bora... Não sei... Mas seja bem-vindo... No Stress Just Drink Coffee... Alguém que ama muito café... Isso é muito legal... Ricardo Casper... Seja bem-vindo... Ricardo... Eu não sei se eu te diria... Seja bem-vindo antes... Mas seja bem-vindo agora... Tá bom... É... Ok... Vamos lá... Vamos ver o que vocês falaram a respeito... O Marcos Coller falou aventura... Douglas Silva falou 3D... Ok... Gustavo Passos de uma aventura... Lucas Matheus aventura... Ricardo Casper falou que podia ser uma maga de RPG... Ou de aventura... O Gustavo Passos de um tempo não moderno... O Paralaxi entrou agora... Olá Paralaxi seja bem-vindo... Acho que ele... Tinha saído... O Lúcio Benito... Acho que é algo do tipo Final Fantasy... Depende de qual Final Fantasy você está falando... Mas beleza... Até porque hoje as animações de Final Fantasy são bem... Têm um caráter bem realista... Mas ok... Tá... Olhando para esta imagem... Vamos ver o que mais vocês podem me dizer... Deixa eu perguntar para... Vocês falaram aventura... Ok... Vamos... 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 Então um pouco mais além... Aventura é um conceito muito amplo... Mas sim... Aventura eu concordo... Mas é um tipo de... Qualquer tipo de aventura... Vocês imaginam ela por exemplo... Numa aventura sangrenta... Vocês imaginam que ela vai enfrentar... Alguma coisa que ela vai ter que matar... O Lúcio Benito falou algo místico... Ah... Desculpa... Tem gente que falou antes... Anderson Marques... Parece um personagem de uma forma de fantasia como Zelda... Mas como roupas dela estão um pouco velhas... Eu diria que são mais humildes... Bem legal... O Lúcio Benito... Algo místico... O Guilherme... Parece filha de pastor... Poderia ser... Poderia ser uma pastora... Verdade... Cuidar de ovelhas... O Lúcio Benedito... Magia... O Túlio Felipe... Uma garotinha que vai passear com o cachorrinho... Coisa simples... Concordo e discordo de título... O Felipe... Mas vamos lá... Vamos continuar... Infobras algo místico... E o Lucas Matheus falou não... Eu não sei do que ele falou não... Ah... Ah tá... Eu acho que foi a pergunta que eu fiz... Se ela participaria de alguma aventura sangrenta... Por exemplo... Vocês imaginam ela tendo que enfrentar... Porque vamos pensar... Eu acho que vocês já pelo menos já viram... God of War... Se não jogaram... Pelo menos já viram aqui no YouTube... Em algum momento... O jogo God of War... Vocês imaginam essa personagem... Participando de God of War... Ah... O Marcos Kohler falou... Aventura em busca de um tesouro... Aventura em algum lugar tipo selva... O Lucas Matheus... Acredito que é algo mais infantil... O Gustavo dos Passos... Sem uma jornada... Para encontrar algo... Passando por vários lugares dessa jornada... O Túlio Felipe falou não... Gente eu vou pedir um favor... Quando falarem não... Fala não o quê... Porque senão eu não sei o que é o não... Eu... Tá... Aventura... Selva... Águas... Cavalos... É... Sobre o seu termo do God of War... Do God of War... Obrigado meu bebê... Bebê... O Túlio... Túlio... Agora eu entendi... Desculpa... Precisa que meu amor traduzisse pra mim... Eu sei o que eu esqueço... Que eu acabei de falar... O Infobras falou... Realmente ela não parece estar indo matar ninguém não... Exatamente... Tipo... É... Alguém comentou aqui em cima... Alguém comentou... Deixa eu só colocar aqui... É... Mas ela tem um cajado... Mas ela tem um cajado... E esse cajado... Ele tem um formato diferente... Ele não tem um formato de algo que você possa... Que você possa... Simplesmente dizer que ele não tem um sentido... Não foi uma árvore que cresceu desse jeito... Ele não tem algo místico nele... Agora... Vamos para a nossa próxima imagem... É... O Paralex falou... Ei mano... Se você tivesse dito que iria imagem de making of... Da minha animação... Eu te mandava... Eu tenho os designs antigos... Paralex... Daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua animação... Que você... Gente... O Paralex pediu... Um auxílio aqui... Vou deixar pra falar... Mais pro final... Sobre... Sobre esse assunto... Tá bom? Mas... No momento... Eu tô trabalhando com... Essa questão mesmo... É... Para o Paralex... Porque... Eu recebi muitas perguntas essa semana... Sobre a animação Spring... E eu recebi muita pergunta técnica... E... Não... E eu vejo que existe uma falha... Quando se trata de... De... Da parte de pré-produção... É isso... Tá legal? Não é nada específico ao seu trabalho... Ou do projeto de ninguém... Mas é que eu percebo que muita gente... Me pergunta da parte técnica... E quando eu pergunto sobre a parte conceitual... Acaba não vindo... E muita gente me perguntou sobre Spring... Então eu tô unindo os dois assuntos... Tá? Tá bom... Vamos continuar aqui... No Dota 2... Tem uma semelhante... A Crystal... Com o Cajado e Cão... É... Eu não sei quem é Crystal... Eu nunca joguei Dota 2... Mas já ouvi falar... É... Luiz Felizano... Seja bem-vindo Luiz... Eu acho que eu não tinha te dado... Dado um oi ainda... Gente... Não entendi nada dessa animação... Eu acho que eles complicam muito a animação... As animações... Tá? Eu posso comentar mais no final sobre o significado... O significado não... O que representa cada um... Mas o nome dela... O nome dela é Spring... Ou seja... Ela é a Primavera... E esse aqui é Alton... Que é o Outono... O cachorro dela... Tá? E o... Aquelas criaturas que estão passando... Eles são chamados de alfas... Brian Frandaloso... Seja bem-vindo Brian... Protetora de algum poder antigo... O Guilherme Azevedo... Selva... Na selva faz um calor do cão... Essa roupa não é bem apropriada... Aí parece que é assim... Tudo bem... É que eu tava falando do vídeo da animação dele... Não falei com quem? Joel Sulima... Desculpa Joel... É verdade... Eu não te dei oi cara... Desculpa... Seja bem-vindo... Tá... Vamos assim... Pra nossa segunda imagem... Eu quero que vocês vejam esta imagem aqui... É... O... O Guilherme falou assim... Na selva... Enquanto vocês olham essa imagem... Vai demorar uns 30 segundos... Pra vocês comentarem... As mesmas coisas... O que é que vocês podem me dizer... Sobre agora... Esses três personagens... Sobre essa animação... Sobre esse conceito... O que é que vocês veem aqui... Tá... O que é que vocês veem aqui... E se vocês já viram alguma outra imagem... Que te dá uma sensação semelhante a essa... Tá... Ah... O... Mas eu queria comentar o que o Guilherme falou... Selva... Na selva faz um calor do cão... Mas essa roupa não seria bem apropriado... Depende, cara... Depende... Tem locais que são frios... Tá... Tem locais que são frios... Mesmo sendo selva... Tem... Tem... São frios... Principalmente no momento em que a animação passa... Porque ela tá no meio do inverno... Ah... O Gustavo dos Passos... Então é uma aventura pra reunir as quatro estações... Eles citam as estações... O Douglas Monteiro... Fantasia... O Infobras... Parece algo extraterrestre... Bem legal... Ah... O Luiz Felizan falou que é prazer dele participar... Vocês já viram uma outra imagem de dois personagens... Desencarando um outro personagem... Mais ou menos nessa proporção... Vocês já viram algum? Enquanto vocês vão pensando aí... Eu vou colocar aqui uma imagem que não vai estar aparecendo pra vocês ainda... Ah... Mas... É... Eu queria... Ver se vocês... Não acham que existe uma certa... Semelhança... Entre essas duas imagens que eu vou... Essa que eu tô mostrando... E... A outra imagem aqui... Eu já vi ela... Mas ela tá bem pequena... Deixa eu ver se eu acho... Se eu acho a imagem aqui... Tá aqui... Eu achei... Eu queria uma imagem maior... Mas tá bom... Vamos... Vamos... Vamos mostrar de qualquer forma... Eu preferi o conceitual... Mas não tô achando a conceitual... Vou pegar essa daqui mesmo... Deixa eu mostrar pra vocês... Agora que vocês viram essa imagem... Eu vou passar já já... Pra outra imagem... Mas só ver se vocês falaram mais alguma coisa... Ahn... É... O Joerson Lima me desculpou... Por ter esquecido de falar com ele... Parece uma criatura... Possivelmente um monstro... Parece um piolho... E eles estão bem pequenos... É verdade... Essa criatura já remete a algum terror... Algo na escala colossal... Como as criaturas da história do HP Lovecraft... O Guilherme Araújo falou... Uai... Pensei que era na primavera... Parei que sim... Lembra a história do HP Lovecraft... Já vi uma imagem parecida... Não sei onde... O Marcos fala... Não existe medo na cena... Parece que o personagem chegou ao seu destino encantado... O Gustavo Espaço... Concordo com você, Marcos... E proporção... Homem-Formiga quando encolheu... Aí o Túlio Felipe... Esse deve ser o vilão da história... Deve ser um ser de outro universo... Interferindo no dela... Parece que sim... Parece... Mas não como terror espacial... Eu quero... Eu não sei se vocês jogaram God of War... Tá... Eu vou ficar citando God of War... Eu acho ele fantástico... E... Cara... Eu pesquisei o making of desse jogo... Tudo que eu pude no... Do estúdio Santa Mônica... Então... Sim... Eu vou falar dele, tá? É... Ah... Tu começou a jogar agora? Não... Joguei ano passado... Meu nome deu de presente de aniversário do ano passado... Nós geramos em três dias... As fases principais, tá? As secundárias... A gente até hoje... Joga de vez em quando... Mas nós geramos em três dias... A principal... Enfim... Mas eu quero mostrar... Uma outra imagem... Para vocês... Aqui... Conhecem essa imagem? Já viram antes? Conseguem relacionar? Conseguem ver a... A semelhança entre as coisas? Apesar de... Serem dois universos... É muito... São dois universos muito diferentes... Você... Eles são mostrados da mesma forma... Os dois personagens... Estão confrontando algo... Que parece muito superior... É... Muito superior... Tá bom? E que parece que assim... Não tem chance de enfrentar... E nos dois casos... E nos dois casos... Vocês vão observar... Tanto na animação... Quanto no God of War... Essa criatura que aparentemente... É um inimigo... Na verdade... É alguém que auxilia... O personagem principal... Quem não viu... O link da animação... Eu já coloquei aqui... Nos comentários... É só subir... Que vai achar esse comentário... Tá bom? É... God of War 4... Tá? Não é qualquer God of War... Acho que vi uma cena parecida... Com o filme Hobbit... Também... Com essa relação com gigantes... Eu acho que seria com o dragão... Com o... Os nomes estão fugindo hoje... Da minha cabeça... Não... Do dragão de God of War... De... Do Hobbit... O... É... Smaug... 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 Tá? Então vocês vão observar que... Apesar da diferença absurda de tamanho dos personagens... Apesar da diferença absurda de tamanho dos personagens... Ou seja, você consegue perceber... Que... Deixa eu colocar aqui de volta... Eu estava com... O que é que eu estava na escrita? Sim... Apesar da diferença absurda de tamanho dos personagens... Você consegue... E assim... O outro personagem... O personagem gigante... O personagem gigante... Ele... Ele ter... Uma aparência meio assustadora... Você ainda assim percebe... Por exemplo... No caso desse específico... E também não é diferente do God of War... Do God of War até aparece... Um pouco mais assustador... Por conta de ter presas... Mas vocês podem observar... Esse aqui ele não tem presas... Ele não tem dentes... Ele não te mostra... Em nenhum momento uma ideia de dentes... Ele te mostra assim... Um... Parece um ser insetoide... Que... Tem muitos olhos... Tem algumas coisas aqui... Mas em nenhum momento você vê dentes fantasmagóricos... E uma característica que eu quero mostrar para vocês... Exatamente sobre essa... Essa... Característica desse personagem... Não há sangue... Assim como na personagem principal... Você não a vê enfrentando alguma coisa com sangue... Para matar alguma coisa... Essa criatura também não te remete a ter... Nada de sangue nela... Deixa eu ver o que vocês estão falando... O Guilherme lembrou aqui o Smaug também... Que eu tinha esquecido... O Anderson falou que voltou... Seja bem-vindo Anderson... É o Brian Flandoso... Representação de algo superior... Porém não amedrontar... É... Brian... Ele é algo... Eu já falei com você Brian já né... Já tinha falado contigo... É... Brian... Ele não é amedrontar... Na verdade amedronta... Tá? Ele é... A ideia é amedrontar... Mas amedrontar o personagem que está vivendo a história... No caso... A Spring... A menininha... Essa daqui... Mas não a gente... Não quem está vendo de fora... Quem está vendo de fora... Olhando para isso... Existe um estudo chamado Semiótica... Que estuda isso... Que ao olhar você já percebe... Se você presta atenção... Você já percebe certos elementos... Formatos redondos... O Guilherme falou uma coisa muito legal... Olha só... Observe formatos redondos... É exatamente... Tanto aqui no inseto... Formatos redondos... Formatos circulares... Nada pontiagudo... Nada triangular... Ou seja... Nada agressivo... Quando você... Quer falar sobre... Sobre... Algo... Que dá medo... Você... Algo que é perigoso... Você vai trabalhar com formas mais quadradas... Ou mais triangulares... O Paralaxo falou... É porque um inseto gigante... Acaba a gente fazendo ter nojo... E o nojo cria medo... Eu concordo contigo... Tá? Concordo plenamente contigo... Ah... Sim... Olha para ela... Olha também para eles... Veja... São formatos mais arredondados... São formatos mais arredondados... E esses formatos... Permitem que você tenha... Uma ideia já... Do que você vai ver... Só de olhar para a personagem... Só de... No começo da animação... Sem ter visto nada... Nos primeiros... Trinta segundos... Eu vou falar trinta segundos... Você já imagina... Uma animação fofa... Uma animação... Que ela não tem violência... Tá? É... Tá... Mas enfim... Eu peço desculpas... Porque eu me empolgo... Gente... Eu vou estudando essas coisas... Por muito tempo... Por muito, muito tempo... Então eu acabo querendo falar... Tudo que eu sei sobre esse assunto... É... Já está em trinta e dois minutos... Eu vou falar mais uns oito minutos... Ou nove... E aí a gente vai encerrar o vídeo... Para que ele não fique muito longo... Tá? Mas eu espero que vocês estejam curtindo... O Gustavo fala... Parece que eles estão numa caverna... Ou num lugar subterrâneo... Parece... Muito bem colocado também... Mais um caso... Parece que eles estão em algum lugar... Mas que assim... Apesar disso... Levemente entra a luz do sol... Você consegue observar aqui... Levemente entra a luz do sol... Ela não está no local... Que está coberto... Não tem a luz... Vejam as sombras... Mas ele está... Mas sim... O que eu queria falar com isso é... É... O que eu queria falar com isso... É sobre as etapas da pré-produção... Quando eu mostrei... Eu comecei mostrando para vocês... Que a equipe... Antes de começar a falar para a gente... Que eles iam fazer uma animação... Antes de contar qualquer coisa... Eles já tinham feito... Já tinham feito o concept... Ou seja... Eles já tinham imaginado a personagem... Como ela deveria ser... E eu vou até mostrar para vocês... Mas que eles tinham... Eles tinham... Já... Alguns esboços dela... Deixa eu mostrar para vocês... Eles já tinham alguns esboços dela... Está para ver como ela deveria ser... Como é que ela... Como é que eles imaginariam... Por exemplo... Olhando esses personagens... Eu vou falar para vocês... Que para mim ele tem... Principalmente esse aqui... Tem uma cara muito semelhante... Aos quadrinhos da Turma da Mônica... Um dos quadrinhos da Turma da Mônica... Chamado o primeiro... É... Maurício de Souza... Por 50 artistas... É o MPF 5... Deixa eu ver se eu estou com esse livro... Acessível aqui... Bebeu... Você está vendo ele aí? Não? Não está acessível, né? Tá... É que ele não está aqui na posição... Que a gente possa ver... Então eu vou ter que ficar devendo para vocês... Esse livro... É... É... Mas existe um quadrinho... Um quadrinho muito parecido... Com esse estilo aqui... E aí depois eles foram trabalhando nesse personagem... Para ver, por exemplo... Quais seriam as expressões dela... E as expressões dela... Eu quero que vocês observem... São expressões... Que no momento que eles fizeram aqui... São expressões que vão gerar o resultado... Que eles querem que ela tenha na animação... Então antes deles fazerem qualquer coisa... Eles já sabiam todas as expressões que ela ia ter... E por exemplo... Eu quero que vocês observem... Vocês conseguem observar que tem uma expressão... Que ela não tem aqui... Falta pelo menos um sentimento aqui... Poderia ser mais de um... Mas pelo menos um sentimento... Que ela não tem aqui... Vocês estão vendo? Ah não... Vocês não estão vendo aqui... Desculpa... Eu falei e não mostrei... Aqui um pedaço... Tá... Depois de ter feito os esquetes... Gente... Eles fizeram todas as expressões... Faciais... Tá aqui... Tá... Eu vou voltando... Todas as expressões faciais... E... Eu quero que vocês observem... Vocês sentem falta de alguma expressão aqui? Sentem falta de alguma expressão facial dela? Algo que deveria ter? Vamos ver se vocês percebem... Se vocês observam... É... O Guilherme falou... A revistinha é MSP50... Essa mesma... Ah... O Paralex... Você acha que eles já estão em um mundo gigante? Tipo... Ela é pequena e todo o resto é gigante? Pode ser... Pode ser isso... O Joelson falou que nem viu o tempo passar... Obrigado, Joelson... Isso é um elogio pra gente... Ah... O Paralex falou... Os conceptos da animação... Eu desenhava no caderno... Até mesmo na carteira do colégio... Eles aí fizeram algo mais profissional... E bem mais organizado... É verdade... É... Cara... Assim... Todo concepto vai sair e surgir de qualquer lugar... É... Eu conheci alguns anos atrás... Um artista... Coreano... Eu vou falar o nome dele pra vocês... Já, já... Só me dá um segundo... Tá... Eu vi uma... Uma... Palestra dele... Quando ele foi em Curitiba... Kim Jong-ji... Não sei se vocês conhecem... Um artista chamado Kim Jong-ji... O cara é fantástico, tá... É um artista coreano... É... Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente... Mas eu não falava coreano, então... Só aperto de mão mesmo... Mas participei da palestra... Onde ele tinha um tradutor... E... Uma coisa muito legal... É que ele falava assim... Os conceptos dele... Ele fazia em qualquer papel... Ele não podia ver papel... Nenhum... Nenhum papel... Ele via guardanapo de papel... Que ele não tava usando... Ele tava sempre com uma caneta na mão... E isso tão era verdade... Que em todas as palestras que ele tava... A palestra dele não era... Nunca era só ele... Eram vários artistas... Eram vários artistas... Então quando todos os artistas estavam falando... Ele tava desenhando... Então assim... O teu concepto não precisa ser obrigatoriamente... Organizadinho... Mas é muito importante... Que você tenha o seu concepto... Pra você saber... Aonde você vai começar... E aí depois você organize... Pra saber aonde você quer chegar... É o Guilherme Xavier do Careca... É esse mesmo... O cara é muito bom... Tá agora vamos lá... Alguém comentou assim... É... O Pedro Chaves... Falta raiva... O Leandro... Não tem raiva... O Guilherme fez um sinalzinho... Que eu não sei o que significa... Lucas Matheus... Isso que eu ia falar... Raiva... O Anderson Marques... Medo e raiva... Medo tem Anderson... Não... Talvez não tão intenso... Mas tem... Não, minha bebê... Se você não achou... Não tem... Tá bem aqui... Então... Então... Pegar pra mim... Tá atrás de mim... Do outro lado... Do outro lado... Só um minutinho, gente... É esse bem aqui... É esse bem aqui... Tá... Obrigado... Esse aqui... Tem... Não sei se vocês vão conseguir ver... Esse aqui... É o quadrinho... Deixa eu só limpar o filtro da minha câmera... Pra vocês poderem ver melhor... Fechar... Tá... Ó... Esse aqui... Ele tem uma versão de quadrinhos... Ele tem algumas versões de quadrinhos aqui... Que tem uma que é bem mais realista... Que tem uns traços... Eu não... Se eu for procurar agora... Eu vou parar... Um tempinho aqui... Durante... Durante... Não tá aparecendo... Não tá aparecendo pra vocês, né? Bom... Mas enfim... É esse quadrinho aqui... Quem tiver oportunidade de dar uma olhada... Opa... Dá uma olhada... Tá... Quem tiver esse quadrinho... A oportunidade de dar uma olhada nesse quadrinho... Tem... É muito legal ver a ideia de 50 artistas diferentes... Tentarem reproduzir o mesmo trabalho... Tá... Deixa eu separar pra cá... Voltar... E reativar o filtro... Porque... Enfim... Senão eu ocupo muito espaço... E voltar aqui pro nosso... Crita... É... O... Alguém comentou... Eu vou pedir desculpa aí... Alguém comentou que não tinha medo... Eu diria que esta aqui... Apesar de ser um choro... É um choro com medo... Mas pode não ser... Mas eu diria que é um choro com medo... Tipo... Aconteceu alguma coisa que ela... Se assustou e fechou os olhos... Mas enfim... Ela não tem raiva... Todo mundo comentou... Ela não tem raiva... Ela não tem ira... É... É... Então o que que isso mostra pra gente? Que quando escreveram esse roteiro... Já sabiam que esta personagem... Quando fizeram... Desculpa... Esses concepts... Já sabiam que esta personagem... Não ia sentir raiva... Eles já sabiam disso... Então quando eles planejaram a personagem... Não tinha que se preocupar... Em fazer uma expressão de raiva... Apesar que com certeza... A modelagem deles... Permitiria ter uma expressão de raiva... Mas a ideia é... Antes de tudo... Já existia... Essa... O que que ela iria fazer... Tá? Antes de tudo... A gente já saberia... O que que ela iria fazer... É... Então era sobre isso... Que eu queria falar com vocês... Assim... Tipo... Da importância de fazer a... De fazer os... Os concepts... A importância de fazer a pré-produção... Vocês... Eu não sei se todo mundo sabe... O que que acontece... Numa etapa de pré-produção... Eu vou falar de uma forma... Meio... Assim... Absurda... É... A pré-produção... É tudo o que acontece antes da produção... Jura André? Poxa... Ninguém sabia... O que eu quero dizer é o seguinte... É tudo o que você vai fazer... Antes de realmente... Colocar a mão na massa... Para... Produzir... Tudo aquilo que você diz assim... Tudo que tá no campo das suas ideias... Eu tenho um roteiro... Isso é uma pré-produ... Tá na etapa de pré-produção... No meu roteiro... Quais são... O que que vai ter... E aí você vai fazer um storyboard... Storyboard é tipo uma versão em quadrinhos... Do teu... Do teu... Da tua animação... É... Eu até mostrei para vocês... Eu acho que eu mostrei aqui no... No vídeo... Eu acho até que eu mostrei... Tem a etapa aqui... Isso aqui é um exemplo de storyboard... Mas eu também tenho um storyboard... Para mostrar para vocês melhor... Deixa eu pegar aqui... E mostrar para vocês um storyboard mais completo... Cadê? Deixa eu colocar aqui... Browser... Isso aqui é um storyboard... Está dizendo para vocês mais ou menos as ações que vão acontecer... Olha... Vejam que vai desde o posicionamento da câmera... Tá... Ao que aparece... Por exemplo... Ao que aparece atrás dela... Dá uma ideia de tudo que está acontecendo... Porque isso aqui vai te dizer... Vai te indicar o enquadramento de câmera... Vai te indicar... O que você tem que se preocupar... Se preocupar... Hum... Quase que não sai... A vantagem dos vídeos editados... É que essas partes que eu não consigo falar... Eu corto... Tá... Vai aparecer tudo que você tem que colocar atrás... Todos os objetos... Todos os elementos... Você já vai ter uma noção... Dos enquadramentos... Dos detalhes que vão aparecer... Do que precisa... Do que não precisa... Fazer... Quantos elementos vão ter... E essa ideia de você saber quantos elementos... Que começou lá com o roteiro... Ela te poupa um trabalho... E te permite avançar mais... Numa outra etapa de trabalho... E aí volto a falar... Esses caras começaram... Começaram não... Eles entregaram... O storyboard... Os concepts... Eles entregaram... Em... 25 de outubro de 2017... Mas só entregaram a animação... Uma animação de 8 minutos... Mais ou menos... Em... 4 de abril de 2019... Vejam o tempo que levou... Isso eles estavam focados nesse projeto... Eles estavam completamente focados nesse projeto... Ou seja... Eles já tinham todos os elementos... Eram profissionais... Já tinham os recursos... E mesmo assim demoraram... Todo esse tempo para produzir isso... Por que será que eles demoraram... Todo esse tempo para produzir isso? Porque... É... Dá trabalho... Algum dia eu vou mostrar para vocês... Todo o processo de uma animação... E dá muito trabalho... Tá? Cada etapa é trabalhosa... Cada etapa é complicada... Cada etapa... Ocupa muito tempo... Agora imagina se... Durante a etapa que você está construindo o seu projeto... E esse projeto... Gente... Pode ser um jogo... Esse projeto... Pode ser uma animação... Esse projeto... Pode ser uma maquete eletrônica... Esse projeto... Pode ser um filme... Imagina você... Pode ser um comercial... Obrigado... Pode ser um comercial... Pode ser um curta-metragem... Qualquer projeto... Principalmente a gente vai comentar sobre audiovisual... Qualquer projeto desse... Em que você não faz uma pré-produção... Que você não planeja antes... Você... Você... Vai complicar a sua vida depois... Porque imagina... É durante o processo... Você fez aquele... Imagina se eles não tivessem imaginado... Esses personagens antes... Depois de ter imaginado a personagem... Fazer o storyboard... E depois... Fazer um concept... Mais a fundo... Como eles mostram aqui no Krita... Do seu... Do... Do personagem que eles vão encontrar... Imagina se eles não fazem isso... Se eles tem que ir adivinhando... Ao longo do desenvolvimento do projeto... Imagina como isso demora... Imagina você faz um... Opa... Não ficou legal... Aí larga esse projeto... E faz de novo... Então... Aí... Tenta de novo... Começa do zero de novo... Vamos fazer de novo essa criatura... Não... Esse formato não ficou legal... Mas pô... Já gastou um tempo em 3D... Você já fez a topologia... Você já fez textura... Você já fez um monte de coisas... Você fala assim... Cara... Não valeu a pena... Não era isso que eu queria... Ele não está do jeito que eu queria... Os elementos não estão do jeito que eu queria... Tá... Então... É por isso que eu falo da importância... Da pré-produção... É... É... Pré-produção... Para... Para comentar com vocês... As etapas... Meu amor... Já trabalhou comigo nisso algumas vezes... Então... Como ela sabe que eu esqueço... Ela fez aqui... Mas... Mas... Organizou aqui... Só para eu... Só para eu falar... Aquela no caso... Ela falou mais de comercial... Porque foi algo que a gente trabalhou um pouquinho mais... Ela falou de um roteiro... É... Um briefing... Na verdade... O briefing vem antes do roteiro... Que é o que a gente quer... Qual é o objetivo... Qual é o público... Aí vai ter o público-alvo... Vai ter a idade... Investimento... Quais recursos... Materiais a gente vai ter... Fazer uns storyboards... Fazer os personagens... Os personagens no caso... Vão vir antes de storyboards... Porque a gente tem que primeiro saber... Que personagens vão... Vão demorar para fazer... Tá... É... Enfim... Então... É um processo que leva um bocado de tempo... Nos jogos... Por exemplo... Existe esse processo de pré-produção... Existe uma etapa chamada... Que é o GDD... O Game Design Development... Document... Desculpa... Game Design Document... Que é como se fosse a bíblia do teu jogo... Tudo... Onde você vai colocar todos os elementos... Que você quer que tenha no teu jogo... Na animação... É... Esse processo... Ele já é mais separado... Ele é mais dividido... Mas ele começa com o roteiro... E aí depois ele vai para o storyboard... E aí depois ele faz o Story Hell... Que é a animação do storyboard... Enfim... É... O Paralaxe está... Está... Está falando... A gente falou o que a gente vai procurar... Falou realmente... Produzir uma animação... É... Dá trabalho... A cada episódio... Minha série leva de 3 a 4 meses... Para ser feita... Para vocês verem como dá muito trabalho... O Paralaxe está... Já está querendo fazer uma animação... Está fazendo umas animações dele... E é... É... Gente... Era basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje... Sei que já tomei... Um bom tempo de vocês... Espero que vocês tenham gostado... Ainda tem algumas coisinhas para falar... E vou acabar falando sobre esses assuntos... Mas primeiro vou falar sobre o trabalho do Paralaxe... Ele está fazendo um anime brasileiro... Ele começou um trabalho sozinho... Bem legal... Tá... Mas agora ele está desenvolvendo... Quer continuar... Desenvolvendo o seu... O seu... As suas animações... E para isso ele quer... Ele quer contar com a ajuda de mais gente... Ele quer mais colaboradores... Atualmente... Pelo que me pareceu... Não tem... Não tem fins lucrativos... Mas é um projeto que se for bem... Bem... Bem produzido... Pode vir a dar um resultado legal... Então quem quiser saber mais sobre esse projeto dele... Dar uma entradinha aqui... Na... No YouTube dele aqui... YouTube User Strike Games... Vou colar o link... Ou simplesmente procura... Paralaxe... Tá... Simplesmente procura Paralaxe... E eu vou colocar nos comentários... Obrigado pela sugestão, bebê... Eu vou colocar aqui nos comentários... Quem estiver interessado... Ele está procurando animadores 3D e 2D... Tá bom... Ele está procurando animadores 3D e 2D... Ele pediu que se... Que se... For... Que se tiver alguém que trabalhe com 2D... Que saibam pintar... De preferência no programa... Paint Tool Sai... Tá... Paint Tool Sai... Quem usa já conhece... Já deve saber... Vai... Dar uma olhadinha nesse projeto... Acompanha lá... Além de curtir a página dele... Além de se inscrever lá... No mínimo... No mínimo... Já fica conhecendo mais um projeto legal... Ou se quiser trabalhar em alguma coisa... Já fala com ele... Ele falou que não precisa ser profissional... Mas enfim... É porque a equipe que ele está... Ainda não são pessoas profissionais... Gente... Ninguém começa profissional... Todo mundo vai crescendo... Vai desenvolvendo... Eu só... Sugiro... Vão se esforçando cada vez mais... Outra coisa que eu quero falar... É sobre o nosso Apoia-se... Tá... É... Sobre o nosso Apoia-se... Quem... Sabe que a gente está trabalhando agora... Está fazendo no momento... O nosso jogo... O nosso... O nosso jogo no Unity... E nós já tivemos alguns... Alguns apoiadores... Em breve nós vamos estar lançando o vídeo... Em agradecimento... Não é um vídeo só para agradecimento... Tá... É... É um vídeo... Com que vai contar os agradecimentos... A essas pessoas que já... Nos apoiaram... Porque eles mais do que merecem... E quem quiser apoiar e ajudar a gente a crescer mais... Pode apoiar aqui também... Tá... Porque a gente está querendo fazer... Centenas de conteúdos novos... Tratar de tudo... A gente por exemplo... Terminando essa de... De... De jogo... Eu... A gente vai entrar em Substance Painter... Vamos fazendo também um tutorial introdutório de Substance Painter... Visto que é a ferramenta hoje de texturização... Mais utilizada no mercado... E como a relação dela com o Blender... Depois a gente volta para o Blender... Mas também vai ter C Sharp... Um pouquinho de programação... Enfim... A gente está querendo cobrir todas as áreas... Vamos querer mostrar um pouquinho de arquitetura ainda este ano... Também mostrar como utilizar até o próprio Unity... Para fazer arquitetura... Alguns vão dizer que não é a melhor ferramenta... Ok... Mas eu vou mostrar para vocês que... Tanto o Unity vai conseguir te dar resultados fantásticos... Você sabendo utilizar muito bem... E ele é excelente... Primeiro que ele é menor do que o Unreal... Eu não estou dizendo que ele é melhor... Eu estou falando que ele é menor... Ele é menor que o Unreal... Então ele roda em computadores... Mesmo com menos potência... E... Enfim... Você trabalhando bem com o Blender... E com o Substance Painter... O Unity vai ser muito mais uma ferramenta de visualização... Onde você pode criar um executável... Para a pessoa ir navegando... Na sua maquete eletrônica... Ah... O Paralex colocou um comentário... Deixa eu ver... Gente... Desculpa que eu estou perdido já nas minhas abas aqui... Ah... O Colei aqui... O Paralex falou... Não precisa ser profissional... Nós temos uma equipe de 5 pessoas atualmente... Mas pretendemos dobrar esse número... Valeu pela divulgação ao PRX... Você foi de grande ajuda... E o Lucas Matheus... Deu uma piscadinha... Sim, gente... Eu agradeço... A presença de todos vocês hoje... Eu pretendia fazer um vídeo de 30 minutos... Mas vocês participaram tanto... Que acabei falando bem mais... É... E também... Eu acabei me empolgando... Mas eu agradeço o tempo que vocês... Que vocês dedicaram... Que vocês tiraram... Para ficar aqui conversando com a gente... E... Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo... Mas a gente se fala de novo... A gente bate esse papo de novo... No próximo sexta-feira... Às 8 da noite... Eu espero que vocês tenham gostado... Eu agradeço a presença de todos vocês... Eu agradeço ao meu cachorro... Que hoje... Não resolveu ficar lamendo meu pé durante... Ou passando durante as... As filmagens... Deixa eu até apresentar ele para vocês... Cadê ele? Agora ele saiu daqui... Enfim... Dante... Vem cá... Vem cá Dante... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Deixa eu apresentar ele para vocês... Que de vez em quando... Eu sei que eu faço uma cara feia... É porque ele de repente... Quer me dar um susto aqui... Então deixa eu apresentar esse animal feroz... Para vocês... Vamos ver se vocês conseguem ver... Tá... Esse animal feroz aqui... Ele resolve... Atrapalhar a filmagem... Tá... Bom... E eu agradeço... A participação de vocês... E eu vejo vocês... Nosso próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...